Ela é tão bonita, meio esquisita, cheia de mania, sempre se irrita É muito diferente, mas a gente se identifica Mas quem sou eu pra falar de alguém que faz minha vida melhorar? Aí então descubro que a imperfeição é a graça de tudo Ela é incrível, quando ela fala cheia de expressão E quando briga é invencível, é sempre impossível Ela sempre sai com a razão, mas quem sou eu pra falar De alguém que faz meu dia melhorar? Aí então descubro que entre ter razão Prefiro ficar mudo, mudo Mudo, mudo Então seu sorriso deu motivo pra sonhar Um canto difícil, mas um desperdício não amar Hoje eu acordei cantando o tim Eu nunca amei tanto assim Não vai embora não Agora eu sou feliz Não é bom, yeah Então seu sorriso deu motivo pra sonhar Um canto difícil, mas um desperdício não amar Então seu sorriso deu motivo pra sonhar Um canto difícil, mas um desperdício não amar Yeah, no, no, yeah, no, no, no